Boa noite a todos que nos acompanham no Maricou no Esporte. Estamos aqui, com um vídeo toda semana, com patrocínio da Steinhaus, Jurerê Internacional Imobiliária. Quer saber sobre aluguel, venda de qualquer imóvel, é só entrar em contato com a Steinhaus em Jurerê Internacional. E vamos aqui ao nosso tempo, também no canal Maricou no Esporte, né? Nós estamos ali toda a segunda, a quinta, ali por volta de 1h30, 15h para as duas, ao vivo ou por vídeo. Por áudio. Então vamos aqui ao tempo. Bom, pode ver a capital está com um tempo bom em toda a região. A ilha, aqui o continente, o vento de sudeste soprando, deixando o mar agitado aqui com condições de ressaca na costa leste e dentro das baías. A nível de estado, também, nós tivemos aí uma tarde com um tempo bem aproveitável, né? Com bastante sol para cá e aqui na serra e mais nuvens no litoral. E o vento vindo aqui do oceano. O mar está de ressaca. A tendência é que a gente tenha condições de tempo bom. Hoje, na capital, a máxima ficou bastante agradável, né? Foi um dia que tivemos 12,9 de mínima. E a máxima, na capital, ficou em 21, 23 graus. No estado, tivemos em torno de 27 e pouco em Itapiranga, Caibi. A mínima foi em Urupema, com 1,7 abaixo de zero. Amanhã, teremos alternância entre sol, nebulosidade. Faz frio de manhã, entre 10, 13 graus em alguns pontos, aqui na serra negativo. E durante a tarde, deve ficarem na faixa dos 22, 24 graus, um pouco mais, um pouco menos. O vento vai virando gradativamente para o nordeste. Na sexta-feira, poderemos ter chuva ao longo do dia, com um período de melhora. Sábado e domingo, fica entre nublado, aberturas de sol, alguma chance de chuva tendendo mais para o sábado e menor chance do domingo. Mas, no geral, é um fim de semana que se aproveita. Lá, por terça-feira, para quarta, entra outra frente fria. Segunda e terça, faz calor. Em todo o estado. E aí, na terça-noite e quarta, entra outra frente fria, trazendo alguma chuva e queda na temperatura. Da Climaterra para o Marcolmo Esporte e Ronaldo Coutinho.